Chique pra carinados, hein? Estamos chegando aqui na cidade Já estamos passando no Carno Que ficou pra trás ali na outra entrada E agora nós vamos pra Brissago É onde o hotel que eu vou ficar Estamos passando do ladinho do lago Marcioli É isso que fala? Marcioli Marcioli, Marcioli Vamos esperar Vai passar a bicicleta Que bicicleta aqui é preferência Olha só o lago, que lindo Vou virar a câmera aqui Vamos ver se vocês conseguem ver o curso Deixar mais pra cá Hoje tá meio Penumbra, assim, não tá tão nítido Mas Aqui tem os estacionamentos Tem carro ali, que carro ali Que bonito aqui Deve ser esses caras que tem barco aí Navio Sei lá o que Daí eles tem essas garagens Pra deixar o carro Pra pegar o O barco E os apartamentos Aqui também do ladinho do lago Deve ser essas garagens Deve ser garagens mesmo Privé das pessoas que tem Os prédios aqui, viu? Com certeza deve ser isso O famoso lago Marcioli Bonito, viu? Olha só Não dá de ver muita coisa ainda Mas Andar de ver muita coisa ainda Mas É top Estamos na parte da Suíça italiana Sai Mansão aqui do lado Da boca Só cara que tem Muitinho de dinheiro Só igual Aquele cara lá Da Da JBL JBS O Wesley 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 O dono da Da sadia Só esse Pode ter casa aqui Nada Não pode ter nada Estão passando aqui por baixo Feito tipo rato mesmo Nós vamos invadir Sua praia Nós somos rato de praia Vamos lá Vamos comer Camarão Vamos comer peixe É mais não, gente É lago Tem uma ilha lá no meio Olha só Pra vocês verem Lago Eu até Até amanhã Eu consigo falar o nome desse lago Lago Marcioli Lago Marcioli É isso aí Mais ou menos Mais ou menos É Quer dizer Como vocês dizem Olha ali Só a Ferrari Sei lá Porce Lamborghini Rapaz Pelo que tá muito nublado Gente Vai ficar meio feio O vídeo Mas amanhã Eu acho que vai tá bonitão Viu Olha um Tesla Ali Toda elétrica Parada Passou muito rápido Já tá dormindo Um pouquinho Aqui A gente tá bem Doido Essa aqui é a parte Lá bonita A parte da Suíça Tá linhada Acho que bacana Essa rato É uns 350 km Deixa eu ver Quantos km De casa deu Até aqui Vou apertar Aqui O computador Caminho Dos cedos 363 km Até agora Lá de casa Aqui Ali parando Vocês vão ver Aí já viram Também Nos vídeos Anterior Parando Passeando Conhecendo A cidade Conhecendo Tudo Nos lugares Aí Muito top Finalzinho de tarde E tá Essa penumbra E o sol Também Tá contra Fica Bem Bem estranho Aqui O vídeo Mas vamos lá Vamos mostrar pra vocês Olha só Vou tapar A frente Um pouquinho Muito Muito legal Já comem Uns 4 sorvetes Já Tá bom Tomar sorvetes Estamos no verão 5 horas a mais Que no Brasil Estamos na Suíça Italiana Fazendo vídeo Pela Suíça Todinha Vou mostrar pra vocês Esse lago Aqui Ele é conhecido No mundo inteiro Se vocês quiserem Ver bem essa parte Que eu tô Do alto Se vocês querem Ver bem essa parte Onde eu tô passando Aqui agora Vocês colocam aí No YouTube É O mundo visto Do céu Suíça Aí vocês vão ver Essa parte Que eu tô passando Aqui Existe um canal Da Discovery Que fez Acho que é com drone Ou helicóptero Acho que é helicóptero Porque Voa muito alto E Um horário Muito grande Deve ser com aqueles Helicópteros pequenos O mundo visto Do céu É só jogar isso aí No YouTube Eu coloquei aí Na minha página Tem uma página No Facebook Eu já baixei Esse vídeo No YouTube Eu coloquei lá O mundo visto Do céu É muito bonito Viu Começa lá Em montrou Lá E vem subindo Pra cá Até aqui O cara fez Em 20 minutos Meia hora Tudo isso aqui Tudo bonito Só palácio É muito 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 caro Viver num lugar Do lado do lago Tem esse privilégio Tem uma mansão aqui Olha só a entrada Dessas casas aí Parece a caverna do Batman Enfiada dentro da rocha Essas casas são Cravadas Na encosta Ó Brissago É onde eu estou Eu vou ficar num hotel Aqui do ladinho do lago Hotel 5 estrelas Top das galáxias Tem massagem Tem tudo lá E Tô louco pra receber uma massagem Daquelas tailandesas Bonitas lá Eita Chega lá Tá lá O Paulão E aí Menino Papai Que coisa Ali Tão pertinho Olha só Eita Lindo 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 Acho que eu vou achar uma entrada Aqui Vou encostar o carro Pra dar uma filmada Aqui O que vocês acham Olha só Cara Essas casas aqui Muito top Estamos chegando Já no hotel Cara O mundo Do alto Isso deve ser Coisa de louco Olha só Os resotos Que Viva logo ali na frente Hein Não sei Entra Procurando Quando chegar Quando chegar Vou chegando Olha só Gente Dá uma olhada Nesse vídeo Que eu falei pra vocês É o mundo visto Do céu Suíça Pra quem gosta De ver Ali tem vários lugares Do mundo Califórnia Montana Portugal Espanha Pra procurar O mundo visto Do céu Suíça Pra vocês Verem que coisa linda Vão Olha o hotelzinho Pra ficar ali Bah Bah Que lindo Vou filmar ele aqui Pra vocês verem Aqui de perto Olha lá É aqui lá Hotel Sargabundo Aí nessa água Que o meu Uma comida Bem boa Fazer uma massagem Proventar a vida Porque a vida Só tem uma Depois não tem como Saber Deus Falando que a gente Vai depois A gente tá aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai 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 Muito bonito Aqui Essa cidade E aqui É pro hotel Ou é o hotel Aqui em cima Eu sei Eu vi HB Até aqui Viu Exclusivamente Pro hotel Fala sério Menino Hotel Aqui Estacionamento Aqui pro hotel O top das galáxias Estacionar aqui Olha o carrão Aí na frente Só o carrão Aqui Só que a minha Fubequinha Tem a mercedinha Velhaquinha Rapaz Enchei essa mercedinha De peba Mercedinha de peba Pegar uns peba Vai lá em peba Mandar um abraço Pro meu amigo Marcos Zonando Lá da Paraíba Rapaz Galera lá da Paraíba Um abração Pessoal Com o Pessoa Natal Pernambuco Meu amigo Aluísio Lá de Mossoró Fechando galera Já volta aí Chegamos